Esse Visconde está ficando caduco mesmo, não é para esconder as coisas, ele serve mais. Sorte é a minha, agora eu posso fazer a minha viagem. Vou para o futuro, atrás de novas invenções, e trazer para cá e fazer uma molenga do Visconde trabalhar no meu livro de memórias, sem reclamar que eu não tenho isso, nem aqui. Pode pular em mim, pôzinho a mim, pô do passado e pô do futuro, vamos viajar agora. Me leve para um futuro bem distante daqui do sítio. Agora... Já! Montenho Lobato Montenho Lobato, renomado escritor brasileiro, deixou um legado literário que transcende gerações. Suas obras encantam leitores de todas as idades há décadas, e adaptá-las para audiovisual, com uma roupagem contemporânea, é uma ideia brilhante. Essa repaginação permitirá que as imortais histórias de Lobato alcancem um público mais amplo e diversificado, conectando-se com o público jovem de todo o Brasil. A importância de trazer as obras de Lobato para a linguagem atual e adaptá-las para audiovisual reside em diversos fatores. Primeiramente, é uma forma de preservar e valorizar a nossa rica literatura nacional. Monteiro Lobato foi um mestre em retratar a cultura e o folclore brasileiro em suas histórias. E ao transformá-las em produções audiovisuais, estamos mantendo viva essa herança cultural para as futuras gerações. Além disso, a adaptação para a linguagem audiovisual é uma maneira de tornar essas obras mais acessíveis e atrativas aos jovens de Taubaté e da atualidade. No mundo contemporâneo, a cultura audiovisual desempenha um papel significativo na vida dos jovens. E ao oferecer essas histórias em formatos como filmes ou séries, estamos conquistando a atenção dessa audiência, incentivando o interesse pela literatura nacional. A produção não apenas promove a diversidade e a inclusão, mas também inspira aspirantes, atores e atrizes locais a se envolverem no projeto e buscar seus sonhos no mundo das artes. Essa representatividade é crucial para estabelecer uma conexão emocional com o público e enriquecer a experiência audiovisual. A adaptação das obras de Lobato também permite que as histórias sejam contextualizadas para refletir as questões e desafios contemporâneos. Ainda que as tramas e personagens sejam intemporais, a atualização para a linguagem atual possibilita abordar temas relevantes como diversidade, sustentabilidade e tecnologia. Mantendo a essência das histórias originais. Em suma, a adaptação e audiovisual das obras literárias de Monteiro Lobato, com o elenco formado por jovens de Taubaté, é uma oportunidade de conectar-se à cultura brasileira e preservar nossa rica herança literária e de transmitir valores atemporais a um público amplo e diversificado. Essa repaginação é uma verdadeira viagem ao universo mágico e encantado criado por Lobato e certamente será uma experiência emocionante e inesquecível para todos os espectadores. Música Música Legenda Adriana Zanotto Essa pílula é muito ruim Ruim como esse doutor cara de coruja E esse doutor cara de coruja Não tem um tiquinho de rapadura Para colocar nessas pílulas falantes Ela falou Ai como é bom falar Darizinho O que eu estou falando A palavra é bom A palavra é ótima Guarda muito bem nessa cabeça de sabugo de milho O senhor é o pai do Rabicó Gravou isso? Enganar uma pessoa É a pior coisa que existe Bom, depois que ela descobre, é claro Você jura? Jura, Jim Se eu me casar com ele Eu vou virar princesa Certo, que sim Então eu aceito E a senhora condessa Que logo mais pra frente será marquesa Aceita se casar com o Marquês de Rabicó? Está aceitadíssimo Vos declaram marido e mulher Então, então já me conhecia? Ora, Emília Quem não conhece a Marquês de Rabicó? Pois então, minha cara Shirley Estamos mais do que pagas Porque no Brasil não há quem não conheça você Pronto Você tem certeza que você está pronto? Eu quero papel da cor do céu Olha só como o céu é azul bonito Quero papel da cor do céu Com todas as suas estrelinhas Nuvens Sol Lua Planetas Entendeu? Só para que não serve Quero uma tinta da cor do mar Com todos os seus peixinhos Peixinhos coloridos De todas as cores Ai, pode até colocar baleia Tuberão Que eu não tenho medo não E quero uma pena de pato Com todos os seus patinhos Mas aqui tem que ser a mamãe aqui em cima E daí os outros patinhos aqui embaixo Entendeu? Dona Emília Essas exigências são absurdas Aqui no sítio do Picapau Amarelo Não tem patos E nem esse tal papel E muito menos essa tal tinta Então eu escrevo Sua alma Sua palma Não tem Aliás, eu não a vejo desde o café da manhã A Emília com você Muito mal criada O que aconteceu no esconde? Eu prefiro não comentar esses assuntos desagradáveis A Emília é prada mesmo, né, vovó? A arte é a tia Anastácia Que a fez A hora que a Emília voltar Eu vou ter uma conversa bem férrea com ela Hora se volte A Emília deve estar lá fora Brincando Se divertindo E vocês dois aqui dentro Vamos Vamos brincar lá fora Vamos procurar a Emília Mas por favor, não se atrasem para o almoço Mas não vai ter beijão Emília! 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 Emília, então, como eu te falei Nós estamos no século XXI E isso daqui, ó É um celular Celular? E serve pra quê? Serve pra tudo Tudo? Sim Aqui temos aplicativos, redes sociais Tudo com a internet Muita informação Ah, você vai demorar um pouquinho Pra entender Ah, a propósito Eu sou a Melissa Uma digital influencer Maravilhosa Eu não estou entendendo nada Vocês falam muito complicado Ah, você vai entender Não vai, Melissa? Ah, vai sim Ah, vai sim Amém Amém. E pelo que me conste, meus estudos somente existiram daqui uns 60, uns 70 anos. E olhe lá, aí a Emília ficou possessa. Mistério solucionado! Não é a mesma, Pedrinho, mas não mistério solucionado. A Emília foi para o futuro. Para o futuro? Sim, amor! Mas agora, professor, eu vejo que aqui é bem mais chato. As crianças não brincam, não correm, não são livres, não lêem livros e não sabem subir em árvores. Só sabem falar de selfie, Instagram, celular e até o tal de Twitter. Não cumprimentam as pessoas e não sabem mais conversar. Ficam fazendo a palma da selfie, formando caretas? Esse é o século XXI? Esse é o futuro das crianças? Sabe, professor, eu quero voltar para aquela talba até bonita, cheia de árvores e de alegria. Imagina, eu senti tanta falta da Emília. Dá uma agonia não ter notícias dela, né? Será que ela está bem? Eu estou mandando saudades dela, avô. Eu queria saber onde é que ela está. É. O que será, Deus? Volta aí! Emília! Sentirou a minha falta? Cara, nunca mais faça isso, Emília. Sua donadinha quase mata a gente de preocupação. Emília, senti muito a sua falta. De verdade? Claro que sim! Dona Benta, qual é a senha do Wi-Fi? Nós não temos esse tal de Wi-Fi que você está falando, não. Nós não temos Wi-Fi. É tudo junto? Não, você não entendeu. Nós não temos esse trem que você está falando. Como assim? Eu não tenho Wi-Fi? Você não vai entender. Não tem Wi-Fi, é isso? Não, não. Então, quer dizer que não tem Wi-Fi? Não tem internet nesse fim de mundo? Como assim? Ai, meu Deus, eu estou fazendo mal. Emília, do céu, eu não aguento lá. Eu não aguento lá, eu vou ter um infarto. Respira, respira, respira. Calma, Dona Benta, ela vai se acostumar a viver sem Wi-Fi. Ai, meu Deus, eu estou fazendo mal, menina, calma. Respira, menina, calma. Vamos fazer uma selfie. É uma selfie? Selfie. Gente, eu estou vendo aqui, Diona. É como você faz um retrato, é só sorrir para aquele negócio ali, que ela vai tirar foto, entendeu? Todo mundo junto aí, olhando para cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.